A semana começa com a expectativa do anúncio de novas regras para o saque do FGTS. Vamos então conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Planalto e tem outras informações para a gente. Olá, Gabriela, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. É isso mesmo, a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, está na agenda do governo nesta semana. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E uma das ideias que está sendo discutida aí é a liberação de saques anuais. E também nesta semana, Carla, começa a ser pago o abono salarial PIS-PASEP 2019-2020. A estimativa é que sejam liberados mais de R$ 19 bilhões a mais de 23 milhões de trabalhadores brasileiros. Lembrando que quem tem direito ao abono salarial são trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2018, recebendo em média até dois salários mínimos. E, Carla, neste fim de semana o presidente Jair Bolsonaro deu várias entrevistas. Em uma delas, ele falou sobre um possível corte de R$ 2,5 bilhões nas contas públicas. Vamos assistir. Nós queremos evitar que o governo pare, dado o orçamento nosso completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora, precisa adiantar. O que deve acontecer? Não fala que vai acontecer. Um novo corte agora é R$ 2,5 bilhões. Perto do orçamento de trilhão, R$ 2,5 bilhões é pouco. O presidente também falou que não sente a solidão tão comum em cargos de chefia. Vamos ver. Acredito que essa solidão do poder, ela venha por dois motivos. O primeiro, pelo descompromisso da lealdade ao povo brasileiro. E o segundo, pelo afastamento do nosso Criador. Os problemas existem. Mas a vontade de acertar o fato de ter amigos a seu lado, dentro e fora do palácio. Nós temos uma família que é a base para aqueles que queiram fazer qualquer coisa de bom. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, além de receber o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro também participa de um almoço com oficiais generais da aeronáutica. E nós vamos acompanhar. Volto com você no estúdio, Carla. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação. Então, vamos lá.